Lá, 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 chegou a hora da história Lá, 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 chegou a hora da história Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Vocês estão preparados para o nosso vídeo de hoje? Hoje, tia Marcinelli trouxe um poema de Vinícius de Moraes As Borboletas As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas As borboletas brancas são alegres e francas Borboletas azuis gostam muito de luz As amarelinhas são tão bonitinhas E as pretas, então, oh, que escuridão As brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas As borboletas As amarelinhas são tão bonitinhas E as pretas então, ó que escuridão E as pretas então, ó que escuridão Hora da nossa atividade Vamos deixar a borboleta bem bonita Com a ajuda da mamãe, pinte as suas mãozinhas com tinta guache E depois faça as asas da borboleta Vai ficar linda a sua tarefinha